Gustavo Guelli, diretor do Instituto Metapsique Internacional, Ectoplasmia e Clarividência. Sessão do dia 22 de maio, às 12h30, no grande salão do Instituto. Assistem Sr. Arthur Meia, Sr. Rocha, Sr. Jean Meia, Conte de Gramont, Duquesa D, Condessa G, Sr. Itaim e Dr. Guelli. Preparação costumeira do médio, dos experimentadores da sala. Vigilante da direita, Sr. Arthur Meia. Vigilante da esquerda, Sr. Rocha. Primeira parte, contatos com Sr. Rocha, repetidos nas costas, no ombro e no braço direito, ruídos de passo. Contatos no Sr. Arthur Meia. Segunda parte, contatos repetidos no Sr. Arthur Meia. Uma luz aparece e se aproxima do Sr. Rocha. Outra luz vai em direção ao Sr. Arthur Meia, que percebe, junto ao seu ouvido, palavras ininteligíveis. Uma terceira luz, muito bela, mostra-se entre o médio e o Sr. Arthur Meia, mas desaparece quase imediatamente, a tosse de um dos presentes à cor do médio. Sessão do dia 23 de maio de 1923, às 8h30, no grande salão do Instituto. Assista o Sr. Vale, Sr. Baile, Sr. Jorge, Dr. Leimer, Sr. Rita G e Dr. Guelli. Inspeção costumeira do médio, dos experimentadores da sala. Vigilante da direita, Dr. Leimer. Vigilante da esquerda, Sr. Baile, primeira parte, contatos repetidos no Dr. Leimer. No momento em que o médio acorda, ele sente seu braço puxado para trás, sendo tocado e espancado com força. Contatos com os múltiplos. Uma mão toca no ombro e a outra simultaneamente na cintura. Segunda parte, vigilante da direita, Sr. Vale, vigilante da esquerda, Sr. Baile. Contato com o Sr. Baile, múltiplos e variados nas costas. Ele sente o braço puxado para trás e depois deixado apoiado na mesa. Batidos que respondem de forma inteligente. A mesa atrás do médio. Desloque-se com ruído. Aproxime-se do médio. Queiramos impressões no vidro. Vido que existe sobre aquela mesa, mas isso não acontece. Sessão do dia 24 de maio de 1923, às quatro e meia, no grande salão do Instituto. Assistem, Dr. Ball, Sr. Xavier Laclench, Srta. O, Srta. B e Dr. Geller. Inspeção costumeira do médio e dos experimentadores da sala. Vigilante da direita, Dr. Ball. Vigilante da esquerda, Srta. B. Primeira parte, contatos múltiplos. Na Srta. B, a mesa localizada a um metro atrás do médio é empurrada para a direita da sala, atrás da Srta. B. Segunda parte, iguais contatos. A cadeira da Srta. também muda violentamente de lugar. Ao mesmo tempo em que acorda o médio levar as mãos de seus vigilantes. Com seus braços estendidos, o mais longo possível dele. Em seguida, ele percebe tapinhas e contatos no braço e antebraço. Após a sessão, Dr. Ball senta-se no lugar do médio para ver o que ele poderia fazer com seus pés. Comprova que a cadeira do médio, dos guardas e as pernas destes formam uma barreira intransponível. Constituiu um obstáculo absoluto para uma fraude com os pés. Além disso, suas pernas e as da Srta. B estiveram em contato permanente com as do médio. Durante a primeira parte, a Srta. B, por três vezes diferentes, ouviu algumas palavras juntas ao seu ouvido. Pois bem, ao mesmo tempo, o médio estava com sua cabeça próxima à do Dr. Ball. E sentia a respiração dele em sua face. A Srta. B estendeu apenas as seguintes palavras, falando em russo. Eu não posso, até ela pedir em russo que uma cadeira fosse colocada sobre a mesa à nossa frente. Sessão de 25 de março, 1923, às 9 da noite, na residência do Dr. Ball. Assistem, Dr. Ball, Srta. Ball, Sr. X, amigo destes, Dr. Gellin e Srta. O. Inspeção habitual do médio, dois experimentadores da sala, vigilante da direita, Srta. X, vigilante da esquerda, Srta. Ball. Primeira parte, contatos com o Srta. X, contatos muito fortes e múltiplos na Srta. Ball, braços e costas. Segunda parte, vigilante do Dr. Ball e Srta. Ball, contatos múltiplos na Srta. Ball, um acesso de tosse à cor do médio. Naquele momento, o braço do Sr. Ball, da Srta. Ball, estendido muito, afastado do médio, é pressionado e apalpado. O Dr. Ball passa a mão, que segura do médio. A frente deixa, até chegar perto de sua mulher. Percebe seus dedos sendo segurados por outros dedos, mornos, bem formados. A Srta. Ball percebeu uma cabeça em sua cabeleira, longe da cabeça bem comprovada do médio. Algumas notas soam no piano aberto, que está atrás do médio. Terceira parte, os mesmos fenômenos. A tampa de um bule caída no chão, ao metro e cinquenta do médio, é levantada, várias vezes deixada cair de novo. Finalmente passa por cima de nossas cabeças e fica no meio da mesa. A Srta. Ball sente duas mãos agarrando sua cintura. Fenômeno muito nítido, que se reproduz mais duas vezes. Batem o piano, ouvem-se algumas ruídos na lareira a dois vírgulas cinquenta metros médio. Acesso de tosse e acordar. Todos esses fenômenos reproduzem-se. Imediatamente após o despertar, o médio falando em russo com a Srta. Ball e sendo consciente disso. Sessão de 26 de maio de 1923, às oito e meia, no Salão Grande do Instituto. Assistem, Professor Santo Líquido, Professor Pundel, Dr. Chauvet, Sr. Raverna, Sr. Huck, Srta. VD e Dr. Geller. Preparação habitual do médico, dos experimentadores da sala, vigilante da direita, Sr. Raverna, vigilante da esquerda, Professor Santo Líquido. Primeira parte, contatos no Sr. Raverna. Repetidos no braço e nas costas, algo assim como o focinho de um cachorro tenta entrar no seu bolso, sem sucesso. Ruídos de passos fortes, de nitidez extraordinária, lentos sustentados em torno de nosso círculo, às vezes bem longe. A mesa presa ao chão por tiras de papel adesivo, colocada um metro atrás do médio, arrastada longa e lentamente pelo assoalho. Ouve-se ao longe o estrépito de uma cadeira derrubada, o médio acorda. Verifica-se que a mesa deslocada está encostada na parede, à direita do médio, a 2,50 metros do seu ponto de partida. Uma cadeira caída. Estava à esquerda da mesa. Estava agora entre a mesa e a parede. Segunda parte, contatos no Professor Santo Líquido. Lindas luzes, três vezes. Primeiro em direção ao Professor Santo Líquido. Depois em direção ao Professor Sr. Raverna. Ouvem-se algumas palavras incompreensíveis, junto aos dois vigilantes. Num exato momento em que as luzes estavam perto de seu rosto. O Professor Santo Líquido vê um rosto feminino iluminado com as duas luzes. Uma luz chega perto do Dr. Guéle, que está em frente do médio. A mesa atrás do médio é arrastada para a esquerda. Ela está agora a 2 metros do ponto de partida. Passou por entre poltronas e cadeiras que foram deslocadas, escrevendo um arco de ciclo. Sessão de 27 de maio de 1923, às 4h30, no grande salão do Instituto. Assistam, Sr. A. George, Dr. L, Srta. M, Srta. L, Dr. Kelly, Sr. L, filho. Preparação e supervisão habituais do médio para os experimentadores da sala. Vigilante da direita, Dr. L. Vigilante da esquerda, Sr. A. George. Primeira parte, contato no Dr. L. Uma cadeira colocada 1 metro atrás do médio. Arrastada até 2 metros dele. Segunda parte, contato no Dr. L. Um lápis colocado sobre a mesa, atrás do médio. Distante, 1 metro e 30. Vem as mãos do Dr. L. O abajur luminoso, que está sempre, que está sobre a mesa mencionada, é lançado ao solo a 2,50 metros do médio. Observação. Acabamos de obter do Jean Gusecki uma nova e curta série de exceções. Marcadas por um inovante, por uma inovação interessante. Um abajur de sulfeto de zinco, de 60 por 50 milímetros, metro. Estava suspenso horizontalmente, um metro acima da mesa de experimentos. Sobre a tampa da mesa, a tampa da mesa, na sua periferia. Foi colocada em círculo uma fita fosforescente, com dois dedos de largura, destinada a ser coberta. Pelas mãos dos experimentadores, sob as mãos do médio, foi colocada igualmente um abajur fosforescente de 0,25 por 0,25 metros. Essa iluminação era suficiente para ver muito bem as mãos do médio e dos experimentadores, e para distinguir as silhuetas de todos. Isto nos permitiu perceber as formações ectoplasmáticas ao redor do médio. Nossas experiências com este médio distinham muito a de se dar impoterminadas. Os fenômenos luminosos do médio Herto As publicações dos doutores Mackenzie e Sanguinetti, revista Metopsique, chamaram a atenção dos metopsiquistas para os fenômenos luminosos verdadeiramente extraordinários obtidos com o médio Herto. O Instituto Metopsique Internacional conseguiu, após as publicações mencionadas, que o referido médio viesse a Paris para uma série de sessões. Ele devia estar conosco por três meses e nos dá 25 sessões. Ele permaneceu apenas um mês e deu oito sessões. Não tivemos, portanto, tempo de fazer um estudo a profundidade de suas faculdades e tivemos de nos contentar com algumas observações. Falarei agora apenas do fenômeno principal que Herto produz, que é a produção de luzes de um caráter muito especial. Os fenômenos luminosos obtidos com Herto diferem notavelmente da maioria daqueles obtidos com outros médios, como Kluski, Guzik e Willi, para falar apenas de médios contemporâneos. Em todos estes últimos, as luminosidades parecem estar sempre associadas à materialização de órgãos ao construir ou constituir uma das fases do processo de ectoplasmia. As luzes marcam, tanto na sua produção como nas suas evoluções, uma ideia diretriz sempre relacionada com a materialização. Com Herto, nada semelhante acontece. É um fenômeno puramente físico, uma espécie de descarga luminosa. Portanto, parece ser uma exceção. Deve-se notar, entretanto, que outro médio muito conhecido, a senhorita Silbert, produz tanto materializações quanto descargas luminosas análogas a Herto. Talvez a qualquer dia este último também produzirá manifestações ectoplasmáticas típicas. Descreverei, em primeiro lugar, o fenômeno tal como ele acontece diante de mim nas sessões de Paris. Depois falarei sobre o procedimento de vigilância e comprovação que utilizamos. Várias categorias de manifestações de luz podem ser obtidas com Herto. Primeiro, relâmpagos simples. Eles são inteiramente comparáveis, levando-se em consideração a proporção ao que é comumente chamado de relâmpagos de calor. São relâmpagos que geralmente saem da parte inferior. Eles iluminam o chão e, às vezes, as paredes da sala. Sua duração é muito curta, uma aflação é de segundo. Segundo, raios luminosos. São raios de luz branco, muito longos. Podem atingir até oito metros de comprimento. Às vezes, eles são visíveis em todo o seu trajeto. Na maioria das vezes, quase perceptíveis em seu curso. Iluminam vivamente as paredes ou o teto da sala. Aparecem dirigidos à vontade pelo médium. Terceiro, bolos luminosas. São esferas que variam de tamanho de uma nois ao de uma laranja. Sua cor é branca, avermelhada, azulada. Ele sempre aparece em uma curta distância do médium. Quatro, relâmpagos em zigue-zague saem dos braços ou da cabeça. São realmente deslumbradores. Ele tem a claridade de lâmpadas de meio watt. A duração é muito curta. Cinco, relâmpagos da mesma natureza, mas sem ponto de partida aparente. Esses relâmpagos aparecem se ocorrem a 0,1 cm do médium, aproximadamente. São como a periferia respondecente de um cunho escuro, cujo rótice fosse o médium. Seis, por último, fenômenos luminosos em forma de foguete. São como pontos muito brilhantes projetados pelo médium que se extinguem ao cair. Os diversos fenômenos referidos apresentam três características notáveis. Primeiro, a sua intensidade luminosa. A sala toda, ou pelo menos ao lado, onde o médium está, ilumina-se. A silhueta escura do médium é nitidamente visível. Segundo, seu caráter polimorfa. As diversas categorias alternam-se ou sucedem sem qualquer ordem. Terceiro, são luzes frias. Não são acompanhadas de combustão. Eles não emitem calor algum. São quase inativos. O aparelho fotográfico só é impressionado ao se projetar a descarga luminosa diretamente contra o objetivo. A vigilância e inspeção do médium são de natureza inteiramente satisfatórias antes de cada sessão. Herto, despe-se. Completamente, suas cavidades são examinadas. Bocas, orelha, reta e até a ureta. Ureta. Ele pode ser trancado em uma jaula metálica minuciosamente explorada de antemão. Não tem meio de fabricar artificialmente são luzes. Por outro lado, o caráter polimorfa das demonstrações torna improvável o uso de qualquer tipo de truque. Parece impossível dar o estado atual dos nossos conhecimentos físicos. Reproduzir por meio de fraude um conjunto dos fenômenos obtidos. Só é preciso fazer uma ressalva. Herto exige escuridão absoluta e está acostumado a que ninguém segure suas mãos. Em vão, tentei e obtei fenômenos com luz vermelha ou segurando suas mãos. Eu fracassei, mas devo dizer que a senhorita Silbert produziu em minha presença manifestações muito semelhantes a de Herto. Em uma sessão realizada à lua, lua cheia, eu estava segurando uma de suas mãos e a outra estava completamente visível sobre a mesa. Enquanto isso, ela não fez nenhum movimento. As reservas que formulei nas linhas acima a ser eram justificadas, infelizmente. Acabei de aprender que, primeiro, os chamados fenômenos de Herto podem, em sua maior parte, ser imitados por meio do ferro sério. Segundo, provavelmente, apesar de seus protestos, o médium utilizou esse truque. Os testes continuam. As luzes metopsíquicas. Os capítulos anteriores tivemos de descrever, frequentemente, os fenômenos luminosos observados no curso da ectoplasmia. Mas a biofotogênese metopsíquica é de tanto interesse e importância que acredito ser meu dever dedicar a ela um estudo especial. Para os ignorantes que constituem a grande massa da humanidade, e mesmo para certos sábios, os fenômenos luminosos descritos pelos testemunhos das sessões de ectoplasmia são os mais suspeitos em razão de sua própria natureza. Como poderia acreditar no que eles nos contam? Perguntam. Dizem os céticos. Falam de aparições fosforescentes, de luzes que se movem e oscilam em torno do médium. De dedos e rostos luminosos. Que ingenuidade. Nada mais fácil do que simular tais fenômenos. Para isso, basta um pouco de substância fosforescente nos dedos ou no rosto médium. Os dedos ou rostos de um cúmplice nas máscaras, habilmente manejados por um ou outro. A fraude fica ainda mais evidente. Acrescenta. Quando os higienes experimentadores descrevem manchas fosforescentes nas roupas do médium, no chão e sentem o odor de ozônio. Característica da combustão do fósforo. Acreditar em ectoplasmas já é uma coisa forte. Mas acreditar em ectoplasmas luminosas e secreções luminosas dos ectoplasmas é positivamente absurdo. Quem assim fala parece ignorar que a produção de luz pelos organismos é um dos fenômenos biológicos mais frequentes. O espetáculo que nos é oferecido nas sessões de ectoplasma é nos apresentar pela natureza a cada passo em condições estritamente comparáveis. Os órgãos luminosos e secreções orgânicas são coisas trivial na biologia comparada. Os trabalhos do nosso eminente colaborador, o professor Rafael Dubius, do BOIS, tem feito destacar que o processo de produção de luz pelos seres vivos é observado em todos os graus da escala animal. A bioluminescência produzida em maravilhosas abundâncias por plantas, tem cróticos, protozoais, maluscos, crustáceos e peixes das grandes profundidades iluminam literalmente aquelas regiões totalmente privadas da luz do sol. Quanto mais rica em animais é o fundo do mar, menos a escuridão. A iluminação dessas trevas é feita pela multidão de estrelas animadas que cintilam na água tenebrosa. Seria um espetáculo maravilhoso para o observador que pudesse contemplar aquela abóbaga salpicada de maioria de pontos brilhantes percorrida por seres de maior volume, semelhante a globos de iluminação de múltiplas cores, onde as guirlandas opalescentes dos sinoforos misturam-se com os globos da água viva e violeta, com as tochas vermelhas e azuis dos pirossomas, com as safiras e esmeraldas dos cefalopodes. E se pudéssemos caminhar ao longo do fundo do oceano, cruzaremos matagais de arbustos luminosos de floras animadas, exudando gotículas de fogo coloridas, onde rastejam astérias verdes, peixes cintilantes de reflexos, metade com tom de cobre ou aço e couraças, enfeitadas com rubis e topazes. Nos solos, micróbios fotogênicos, enxameio em número imenso, transformando o lodo das grandes profundidades em um tapete luminoso. Mesmo em terra, os micróbios fotogênicos compreendem numerosas espécies, alguns vegetais e diversos insetos, bem conhecidos, são luminosos, os próprios vertebrados, inclusive homens, são suscetíveis de criar luz em condições excepcionais, é verdade, porém, normais, no entanto. O professor Rafael Dubios compilou uma série de casos clássicos, a biofotogênese normal ou fisiologia parece desaparecer na escala dos seres vivos depois dos fundos nos vegetais, dos peixes nos animais. É verdade que se tem falado de flores acidentalmente luminosas, de músculos fosforescentes, etc., mas faltam provas. Da mesma forma, falou-se da luminosidade da urina do gambá americano, da doninha e da civeta, dos ovos de lagarto e do geco. Tudo isso precisaria ser comprovado. Sabe-se, então, hoje, que a luz que emana dos olhos dos animais, em particular dos mamíferos crepusculares ou noturnos, é o resultante da reflexão de fração de radiações vindo do exterior. Através de uma membrana que cobre o fundo do olho, cessando o fenômeno na escuridão absoluta, também é preciso deixar de lado a luz e as faíscas obtidas esfregando a pele dos gatos ou passando um pente no cabelo. São fenômenos elétricos que nada tem a ver com a biofotogênese propriamente dita. Em troca, a imprensa médica, especialmente a inglesa, publica numerosas observações de luminosidade acidental no homem e animais que apresentam um caráter anormal patológico. Em 1825, Coy e Geymard relataram a existência de uma tartaruga com uma ferida fosforescente no doce. Era manifestantemente uma infecção por fotobactérias, como pude verificar experimentalmente em 1887. Por outro lado, uma rã foi tornada fosforescente ao ser injetada nos sacos linfáticos com culturas de micróbios luminosos. O fenômeno não durou muito e o animal sobreveu. Esta fosforescente foi observada em crustáceos que habitam as praias do oceano, adquirindo-se certeza de que se devia a infecções acidentais, injetando fotobactérias sobre a carapaça desses animais. Camarões, colchonilhas e outros bichinhos tornaram-se deste modo experimentar muito luminosos, mas não demoraram muito para morrer. A enfermidade da luz também foi comprovada em moscas, mosquitos e sínipes, que, portanto, morrem rapidamente. Esses insetos provavelmente contraíram esta doença mortal ao entrar em contato com o peixe ou carne de açougues, que muitas vezes tornam as fotobactérias fosforescentes. A luminosidade às vezes observada em queijos, ovos, leite, até mesmo em certo legume, foi atribuída a mesma causa. Esses alimentos contaminados não parecem nada perigosos. A fosforescência parece uma indicação de relativa frescura, porque ela cessa quando começa a putrefação. É o organismo humano, mesmo em vida, não parece ao abrigo desta contaminação. Em uma mulher atacada de câncer de mama, tratada em um hospital da Inglaterra, foi verificada a existência de uma viva luminosidade da úlcera, forte o suficiente para ser distinguida a 20 passos, e que a distância de algumas polegadas permitia ler à noite, às horas, em um relógio de bolso. O pus que escorria da úlcera também era muito luminoso. Indivíduos bilhosos, nervosos, ruídos e, geralmente, alcoólatras. Úlceras fosforescentes foram vistas nas extremidades. O textilidade de pouso parecia mais particularmente brilhante. E notou-se que o brilho era mais vivo quando havia hipertermia para cessar com a defervescência e o colapso. Conta-se que, após ingerir uma certa quantidade de camarão mal conservado, o indivíduo fez deposição de excrementos luminosos. Em certos casos de luminosidade, cadáveres humanos podem, pelo seu aspecto, ser atribuídos às fotobactérias. Tem sido observado principalmente ao redor da cabeça. Pátroba afirma ter visto cérebros luminosos. Mas Cagani afirmou ter feito preparações de vaso linfático à luz de alguns cadáveres. Não parece ser explicado com tanta facilidade. Outros casos de luminosidade, como a do leite de mulher e da urina humana logo após a emissão. Há mesmo um autor que afirma que a luminosidade da urina pode ser provocada à vontade, submetendo o sujeito a um grande cansaço. Seria interessante observar, sob este aspecto, os esportistas da corrida a pé, da bicicleta, de bicicleta, etc. Existem, na ciência, vários casos de suores luminosos. Um indivíduo grande comendor de gordura, cometido por psorias e palmar. Tendo estendido a camisa do encosto de uma cadeira, ao se deitar, ficou muito surpresa. Após ele ligasse à luz, havia a silhueta de seu busto e seus braços desenhados por uma luminosidade fosforescente. Esse fato foi repetido várias vezes quando o sujeito havia comido muita gordura. Muitos sabiam que a oxidação da gordura aquecida a certa temperatura produz luminescência. Talvez seja um fenômeno análogo. Em outra observação, o indivíduo saudável, que havia comido grande quantidade de peixes à noite, foi ao acordar muito cedo pela manhã, antes do amanhecer, que suas cuchas estavam cobertas por um número infinito de pontos brilhantes. Pressionado com o dedo de um ponto a outro, produzia-se uma linha luminosa. O fenômeno durou poucos instantes. Luminosidades passageiras comunicadas. As mãos foram vistas na pele dos quadris e postos de uma criança atacada por uma afecção intestinal. Eu próprio testemunhei o caso confirmado por vários testemunhas da empregada de uma cervejaria que também apresentava suores fosforescentes em que seu estado de saúde se manifestasse em nada modificado. Depois de algumas semanas, o fenômeno desapareceu completamente. Essas secreções cutâneas às vezes exalam o odor fosforado. No entanto, foi percebido por apenas um único observador. Algumas luminosidades vacilantes também foram observadas ao redor do rosto e a cabeça de duas meninas que haviam atingido o último grau de debilidade de tuberculose. O autor da observação das meninas tuberculose falou de um cheiro muito particular do hálito que fazia supor o início de decomposição. Não é impossível que em certos casos de luminosidade acidental anormal possam ser atribuídos não a vapores de fósforo, mas a emanações daqueles curiosos corpos compostos químicos do grupo dos éteres tiônicos, também estudados por DELEPIN, cujos vapores tornam-se espontaneamente luminosos ao contato com a varro. O odor característico desses éteres nos faria inclinar voluntariamente para esses fósforos. O campo da biofotogênese patológica fica amplamente aberto à observação e à experimentação. E muito resto ainda a ser feito nesse campo. Bem como no da bioluminescência metapsíquica, provavelmente, mas aqui termina a pouca ciência que possuo. O princípio da desintegração biológica em pessoas moribundas às vezes é acompanhada por fenômenos luminosos, que lembram novamente a ectoplasmia. Em suma, não queremos repetir o suficiente. A produção de luz pelos tecidos órgãos é um fenômeno dos mais frequentes, mais conhecidos e melhor estudados da biologia. Sabemos também pelos belos trabalhos do professor Rafael Dubois, que esta produção de luz é derivada de uma secreção que pode ser extraída dos órgãos. Assim, não é surpreendente que um fenômeno tão geral como a biofotogênese seja observado como uma das fases naturais da modalidade costumeira do processo ectoplasmático, o que é, de fato, a ectoplasmia do ponto de vista da filosofia biológica, pergunte. É reprodução prodigiosa acelerada da gênese de órgãos e organismos. A evolução metapsíquica das formas vivas contém, portanto, os mesmos ensinamentos que a evolução é bio-nave normal. Esta reproduz muito rapidamente as fases sucessivas da evolução das espécies. Obra de inúmeros séculos, a primeira também nos oferece com uma velocidade maravilhosa e sublime um espetáculo da criação e em poucos segundos seres vivos cuja formação normal necessita de longos anos. A ectoplasmia, quando foi analisada em todos os seus detalhes, sem dúvida irá nos dar também a chave do prodigioso mistério da vida. Já desde agora, ela nos mostra como a energia luminosa está na origem de todas as manifestações vitais. As luzes orgânicas normais e as luzes ectoplasmáticas são rigorosamente comparáveis. Possuem a mesma aparência. São fosforescências, geralmente azuladas e esverdeadas, com poder iluminador restrito. Elas têm a mesma origem biológica, possuem as mesmas propriedades. Trata-se de luz fria, que não emite radiações caloríficas ou químicas. Ambas são quase inactínicas. Além disso, eis aqui um novo e muito notável analogia. As luzes vivas e as luzes mediúnicas possuem em considerável poder de penetração através de corpos opartos. As obras de Osharoides e as de Rafael Dubois são sob este aspecto estritamente comparável. Esses dois sábios foram capazes de impressionar de maneira idêntica chapas fotográficas através de papelão, madeira e até metal. Por último, as luzes mediúnicas e as luzes vivas parecem derivar, ambas as luzes, de uma secreção especial. E é altamente provável que a análise da secreção luminosa ectoplasmática revele como a da secreção luminosa normal os dois elementos constituintes. A luciferine e a luciferase, descobertas pelo professor Rafael Dubois. De resto, nos anais da metapsíquia, existe caso de transição entre luzes orgânticos e luzes ectoplasmáticas. O caso a seguir, publicado por Light, de 25 de março de 1922, que narra produções luminosas de um agonizante ao seu redor ou ao seu redor, lembra completamente o que veremos descrito mais adiante nas sessões mediúnicas. A senhorita Dorothy Monk, que nos envia esta notável descrição, não foi, como se verá, a única testemunha dos estranhos incidentes relatados. Ela e seus pais, aos quais conheci, concordam em descrever da mesma forma as manifestações luminosas e coloridas que acompanham o falecimento da senhorita Monk. O caso é tanto mais interessante porque confio em muitos outros relatos de fenômenos que acompanham o processo da morte. Nota do Light. Minha mãe deixou-nos em dor de âmbito de uma forma tão estranha que me pergunto se você poderia me explicar o que vimos. Ela morreu de um colapso após uma longa doença, agravada no final por uma gripe intestinal. O médico deu-lhe morfina na manhã do sábado para acalmá-la. Dormiu plácidamente até a noite. Depois acordou aos poucos, mas já sem recuperar a consciência plena. Vimos luzes brilhantes durante o dia. Às vezes ao lado dela, às vezes na sala. Só as víamos por um ou dois segundos e apenas um ou dois de nós de cada vez. Eu estava observando muito atentamente. Vi quatro vezes uma dessas luzes ao lado de minha mãe, que então mexeu-se. E tentou falar por três vezes, mas não teve força para isso. Na hora do crepúsculo, três de minhas irmãs e eu, de repente, vimos acima dela um pálido vapor azul malva. A enferma estava, então, deitada e perfeitamente móvel. Vemos esse vapor aí, passando aos poucos a violeta escura e tão denso que quase nos encobria por inteiro. As feições de minha mãe se espalhavam como uma neva pelas dobras dos lençóis. Minha mãe mexeu francamente os braços uma ou duas vezes. Essa neva colorida os acompanhava. Tudo isso parecia-nos maravilhoso. E chamamos minhas irmãs para saber se elas podiam ver o que nós estávamos vendo. Elas viram a mesma coisa. Gradualmente vimos manchas de luz amarela, brilhante, apareceram no travesseiro. Uma delas, a esquerda da cabeça, era particularmente brilhante. Depois escurecia para recuperar seu brilho. A antiga amiga de minha mãe estava no quarto naquela hora, mas não viu a neva cor violenta em torno da moribunda, nem as luzes azuis. Ela falou que estávamos cansados de tanto velar e sobre-estados. Chamamos sua atenção para a mancha brilhante no travesseiro. Ela viu-a muito bem, mas falou que era reflexo do aquecedor do gás. Colocamos biomes na frente de uma e outra luz. Nossa amiga deu voltas pelo quarto e moveu quadros. Inclinou o espelho, sem que isso modificassem nada o fenômeno. Chegou por último a estender as mãos por cima desta luz, sem conseguir vê-la. Então sentou-se sem dizer uma palavra. Uma de minhas irmãs também viu naquele momento uma grande luz azul em forma de globo apoiado na cabeça de nossa mãe. Mas foi a única em vê-la. Ela nos disse que o interior daquele globo pareceria ali estar em movimento. Pouco a pouco foi passando, a violeta escura se desvaneceu. Os lábios da minha mãe entreabriram-se naquela tarde por volta das sete. Naquele momento em diante, vimos um espesso vapor branco formasse sobre a sua cabeça e espalhasse sobre a cabeceira da cama. Saiu do vértex. Era como uma nuvem de vapor branco, às vezes tão tensa que mal exagerava as grades da cama. Mas seu aspecto variava continuamente, embora o movimento que a animava fosse quase imperceptível. Minha cinco irmãs e eu estávamos presentes com meu irmão e um cunhado. Todos eles a viram perfeitamente. As luzes azuis continuavam a ser vistas na sala e relâmpagos amarelos mostravam-se de tempos em tempos. Enquanto isso, o maxilar inferior da minha mãe pendia um pouco. As coisas continuaram assim sem grandes mudanças por algumas horas, exceto por uma aura de raios amarelo claro produzida ao redor da cabeça. Era um sede. Seu comprimento varia de 30 a 50 centímetros. Por volta da meia-noite, toda a vida desaparecida. Mas o falecimento não ocorreu até amanhã do dia 2 de janeiro, às 7 de 17. Extinguiu isso tão docemente que sua respiração, que nos últimos momentos, tornaram-se um pouco mais forte. Acabou sem qualquer esforço. Cumprimos os últimos deveres para com ele. Cobrimos seu corpo com um lençol. O vapor violento que tínhamos visto antes estava suspenso acima dela. Então saímos da câmara. Dorothy Monk. Que haja, se estourar uma parte de ilusão ou sugestão coletiva. É possível. Ser não provável. Mas não seria razoável para atribuir tudo sistematicamente a uma alucinação. Vamos agora apresentar alguns exemplos de fenômenos luminosos ectoplasmáticos. Para dizer a verdade, temos apenas uma dificuldade e a de escolha. Não há, por assim dizer, exceção importante de materialização que não seja acompanhada pela produção de luz. Começaremos a expor o resultado de nossa experiência pessoal. Sem dúvida alguma, essa experiência ainda é limitada. Mas permitimos comprovações muito exatas que irão servir para nos orientar neste estudo. A mediunidade de EVA tem fornecido pouco digno de consideração no que diz respeito ao fenômenos luminosos. Tenho visto com frequência manchas ou ectoplasma um tanto fosforescente sem seu blusão preto. Esta fosforescência estava sujeita a alternativas de aumento e diminuição progressivos. Graças ao qual o fenômeno variava constantemente em visibilidade. Nunca vi verdadeiras luzes com este médium. Pelo contrário, com três outros médium, a Srta. S. de Roma e os senhores Franek, Kluski e Guzik de Varsovia, conseguiu obter a bioluminescência ectoplasmática em toda a sua intensidade, variedade e beleza. Não vou insistir na descrição dos fenômenos luminosos obtidos com Kluski no Instituto Metopsícico. Vou simplesmente descrever minhas experiências posteriores em Varsovia, como mesmo médium. Experiências que confirmaram nossa primeira impressão. Eis aqui as notas nossas que se referem ao fenômenos luminosos. Sessão de 22 de abril de 1921, às 21h, na casa de Kluski. Vigilante, professor Richei Doutor Guellen. Assistente, Léo Lange e Stanislade Gelski. A vigilância das mãos do médium foi perfeita. Este manteve uma imobilidade absoluta. A porta foi trancada, a chave por dentro. O médium foi despido completamente. Vestiu um pijama sem bolso. E que tínhamos revistado de antemão com muito cuidado. As visões luminosas são fracas no início. Quase não se enxergam. Não sinto o cheiro costumeiro de ozônio. De repente, entre o médium e Guellen. Um metro atrás deles é... E a uma altura de 1,50 metro a 2. Apareceu uma grande nebulosa fosforescente. Existem três partes luminosas. Uma parte media superior do tamanho do rosto. E duas partes laterais. Tenho a impressão de uma cabeça de duas mãos em formação. O todo aumenta e diminui sucessivamente a visualidade. Desloca-se ligeiramente e desce. Desaparece e reaparece. O fenômeno é formado por uma névoa fosforescente, no meio da qual ascendem-se pontos muito brilhantes. Dura bastante tempo. Seca de dois minutos. E reproduz duas vezes. Sessão de 7 de maio de 1921, às 19h. Igual vigilância e inspeção. Os fenômenos luminosos produzem com intensidade ao longo de toda a sessão. Eles não oferecem nenhuma peculiaridade nova. Sessão de 24 de setembro de 1821, às 24h. Eu segurava a mão direita do médio. Anotei o seguinte. Quase imediatamente, fenômenos luminosos que duram até o final da sessão. As luzes são numerosas. Vão e vêm. Sobem muito alto. Afastam-se de nós. Regressam. Descrevem circuitos variados. São fortes. Dimensões várias. Desde a de uma faísca até a de um rosto humano. São constituídos por núcleos centrais muito luminosos. Rodeadas por um nevoeiro menos luminoso. A intensidade do fenômeno é mais forte do que as nossas sessões. Do inverno passado no Instituto. Sessão de 29 de setembro de 1921, à meia-noite. Os fenômenos luminosos menos intensos do que na última sessão. Umas luzes muito vivas que se movem rapidamente. Repetidas vezes por vezes. Formam-se umas luzes luminosas atrás do médio. Percebam muito forte o cheiro de ozônio. Sessão de 30 de setembro, às 23h30. Mesmo vigilância e inspeção. Desde o início, luzes, como de costume. Três luzes aparecem muito altas. Elas aproximam muito de mim. Então vejo uma mão luminosa. Que toca minha testa e sinto o contato de cinco dedos. Então aparece vagamente, luminoso. O rosto de um jovem de 15 a 16 anos. Esta aparição é muito efêmera. Sessão de 24 de abril de 1922, às 10h da noite. Luz que não tinha feito nenhuma sessão há seis meses. Por isso, os fenômenos foram pouco intensos. Vigilância e inspeção é absolutamente perfeita. O professor Richer segura a mão direito do médio. Geller segura a mão esquerda. Entre Richer e Geller há apenas um experimentador. O senhor D. Os três experimentadores formam a corrente. De modo que a vigilância recíproca não deixe nada a desejar. Antes da sessão, a sala é minuciosamente inspecionada. Geller trancou a porta-chave. Desejando o médio nos oferecer uma vigilância e comprovação absoluta. Ele se despe completamente. Apesar do nosso protesto do frio e escuridão. Fenômenos pouco importantes com Richer e Geller. Deslocamento ruidoso de objetos atrás de Richer e do médio. A cada fenômeno telecinético, o médio sobressalta e geme. Sua mão aperta convulsivamente a de seus vigilantes. O principal fenômeno consiste em belas luzes atrás e acima do médio. Percebe-se o cheiro característico do ozônio. Uma neva em coluna, vagarosamente fosforescente, leva-se acima da cabeça de Kluski. Em seguida, alguns pontos brilhantes acendem-se e apagam-se. Uma vasta cauda luminosa. Como uma nebulosa em forma de cometa longo de 0,50 metros aproximadamente. Forma-se atrás de Kluski. A um metro de distância e a um metro também de altura acima de sua cabeça. Esta nebulosa é composta por uma infinidade de minúsculos grãos brilhantes. Entre os quais destaca alguns pontos notavelmente luminosos. Oscila vivamente da direita para a esquerda e vice-versa. Sobe e desce. Dura bastante um minuto. Desaparece e reaparece várias vezes. Depois da sessão percebe que apesar do frio, o médio que está despido há uma hora está com muito calor. Ele sua em alguns lugares, axilas e costas. Está cansado. Gustavo Geller, diretor do Instituto Metopsíquico Internacional. Eptoplasmic clarividência. São Paulo. Estava em alguns dias. Brincamos a oportunidade. Coisa. Um tú pegue.